Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tem vídeos novos todos os dias às 2 horas da tarde Hoje recebendo aqui dois amigos do coração, Enzito, e aí, Renatão, Renatão que vocês já conhecem E hoje o primeiro carro aqui ó, o primeiro carro do Enzo, velho Comprou aqui, vai apresentar pra gente, mas antes de mais nada vou pedir pra quem não é inscrito no canal se inscrever aí Pra não perder as próximas etapas aí que a gente vai fazer uma série de manutenções preventivas nesse carro na garagem É um carro obviamente usado, primeiro carro do Enzo, então a gente quer deixar ele o mais legalzinho possível Cara, visualmente o carro tá muito bom, velho, mas a gente vai saber um pouco mais da história Então, quem não for inscrito no canal, não quiser perder nem esse aqui, nem os próximos, se inscreve aí, por favor Desce no like, dá aquela força aí, beleza? Bom, Enzo, puxa ele pra cá, velho, porque aí tá um pouco escuro por enquanto, puxa ele pra cá Daí a gente vai falar um pouquinho Ó, cuidado com a minha moto, hein? É, aliás, eu quero dar um rolê nessa moto, hein, meu Essa moto é muito legal, é uma 200, não deve ser difícil de andar, né? Não, não deve ser difícil de andar, né? Meu, eu quero dar um rolê nessa moto depois, mas vamos lá Bom, a galera que tem GM já me fala se essa demorada na partida é normal Pode vir um pouco mais Ahn, um pouquinho mais Beleza Vamos lá Vamos lá, Enzo Vai, apresenta aí o seu carro pra gente, velho É um Corsa Wind 98 MPFI já Tá, ou seja, é multi-bico, né? Multi-bico igual o Celta Igual o Celta, beleza Ar, direção? Não tem ar, não tem direção Tem vidro elétrico Ahn E é isso? É isso Quantos mil KM? 187 mil, 186 187 mil KM Beleza Cara, eu gosto muito, gosto muito Se não tivesse surgido o Celtinha na minha vida do jeito que surgiu através do Amaury Aliás, um beijo Amaury, tamo junto, mano, abração Quem quiser ver a história do Celta depois, clica aqui onde tudo começou Esse carro foi basicamente uma doação, a gente foi buscar lá em Curitiba Foi uma história legal pra caramba Depois vocês estão falando lá Mas enfim Eu tava de olho num corcinha Pô, mas ele tá inteirinho, velho Você pagou bem? Sim Eu achei o valor justo pelo carro, sim Tudo subiu, né? Tudo subiu Inclusive os usados Tá quebrado aí Por que, velho? Não faço ideia, mas se você puxar ele sai Então, mas a tampa original será que é de plástico, velho? É É? Aham Ah, entendi onde ele tá quebrado Isso aqui não deve ser difícil de encontrar, né? Custa uns 10 reais É, então A manopla custou 16 Que manopla? Eu comprei uma manopla Você comprou a manopla? Comprei manopla, retrovisor e cinto Não cinto Ah, o seu retrovisor já são novos também? Não, o direito não precisa trocar, o esquerdo precisa trocar Tá Beleza Mas o carro foi pintado, velho? Foi Ah tá, porque ele tá bonito, né? Sim E esse... Cadê o negócio daqui? Não tem? É... Tá aqui dentro O cara comprou Mas a loja que não pode falar O nome entregou do mesmo lado Os dois Ah, é? E daí eu fui tentar colocar e eu quebrei Ah, que bom Parabéns, velho Bem-vindo ao mundo de começar a fazer as coisas erradas Enfim Isso aqui Isso é o filme? Vamos tirar, né? Vamos Sabe que tá errado falar isso filme, né? Sim É película Porque isso é uma marca, tá ligado? Mas todo mundo fala isso filme Não adianta Inclusive não deve ser isso aqui, né? Então Vamos tirar isso aqui Vai ficar muito mais legal Bom, a interna do carro Ah, os bancos parecem que tá ok É Ali tem um rasgadinho no outro Tem, ah, é verdade Higienização É Os puxadores de porta precisam trocar A maçaneta também O pisca-alerta tá cinza ao invés de preto O pisca-alerta? É O botão do pisca-alerta Ah, é verdade Agora eu vi Tá Mas custa, sei lá Uns 20 reais Tá Beleza Galera Quanto vocês acham que o Enzo pagou? Não fala, velho Quanto vocês acham que o Enzo pagou nesse Corsa Windy 98? 98, 98? 98, 98 98 Manda aí nos comentários Vamos ver quem vai acertar, velho Eu sei quanto foi Eu achei que foi um pouco mais do que valeria Mas o carro tá legal O carro foi inteiro repintado É Abre aí o capô pra gente dar uma olhada, meu Abre aí Vamos lá O Renatão, ele tá aqui com uma missão específica hoje, velho Eu mandei uma bomba Já que a gente vai fazer toda a parte de revisão desse carro O que eu sei fazer é o mais básico Eu já mandei no Renato Renatão, você será o responsável Entusiasticamente Fazer a troca da correia dentada, velho Então a gente vai trocar a correia dentada desse carro Só bucha Só bucha, velho Eu não sei o que colocar no ponto Mas acredito eu que não deva ser nada muito Um bicho de sete cabeças, viu, Rê? A sorte é que eu tenho um amigo chamado Rafa Lá da 57 Ele passou o procedimento Inclusive a ferramenta que precisa Sério? Sério Você tem isso aí? Tem, tá aqui Ah, moleque, sério Bom, então a gente vai fazer isso, cara A gente vai fazer nesses próximos vídeos aqui A gente vai fazer uma série de manutenções preventivas no Corsinha, tá? A única coisa que eu tô... Eu queria ver... Deixa o motor esfriar um pouco mais Eu quero dar uma olhada no nível do arrefecimento aqui Caramba, o carro foi pra funilaria mesmo, né? Tá cheio de poeira Tá, depois a gente vai dar um talento Tá frio, já pode abrir Será? Já Confiando já, pai Ó, confiando já Imundo Ah, mais ou menos, velho Mais ou menos Mais ou menos O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um flush, né? Fazer o flushzão, jogar o flush Porque o flush você tem que estar comprometido com a besteira também, certo? O flush ele tira toda a sujeira Pode limpar, mas ele pode limpar mais do que de mim Exatamente É o flush, quando você faz o flush Ele pode, inclusive, ter vazamento, tá? Pode ter vazamento na bomba d'água Pode ter vazamento no próprio radiador Porque é tanta sujeira É tanta, na verdade, ferrugem Que vai saindo do bloco Esse bloco aqui de ferro Que vai acumulando no sistema Quando você bota um flush Ele vai com aquele detergente tirando tudo Se tiver alguma microfissurazinha assim Vai abrir e vai começar a vazar por ali Mas beleza, velho Vamos limpar Vamos deixar zerado Então, hoje Vamos começar a montar a listinha, hein? Então, o que a gente vai precisar? Um reservatório novo Reservatório de expansão Reservatório de expansão novo É legal já tirar foto Pra mostrar o modelo pro cara Reservatório de expansão Líquido de arrefecimento Água desaneralizada A gente espera que seja só isso Sabe se o carro passou por alguma manutenção? O cara te falou algum histórico? Alguma coisa? Ele falou que fez o motor há uns dois anos Ah, ele fez o motor há uns dois anos? Mas assim, ele cuidava bem do carro Ele só me falou o que que ele cuidou Tá Não, beleza Porque a gente vê se a gente for trocar Se for trocar a bomba d'água Se for trocar a termostática Todas essas coisas O carro tá funcionando perfeito, né? Perfeito Não esquenta É, cara Vamos deixar quieto por enquanto A bomba d'água e termostática Ou você quer trocar? Isso não é caro Não é caro Você que sabe Como a gente vai trocar a correia dentada O problema é que você vai ficar sem carro, velho Não dá pra fazer tudo hoje, né? E hoje e amanhã Né? Mas talvez a gente faça uma segunda Hoje vamos fazer o quê? Vamos fazer óleo Filtro de óleo Dá uma olhada no fio de combustível Que é aqui embaixo Inclusive já pode colocar aí na Na Cadê? Cadê? Aqui ele aí, ó Aí ele, ó Só que eu acho que vai precisar de um alicate Esse cara aqui, ó Vai precisar de um alicatezinho especial Pra gente tirar Vamos trocar o filtro de combustível E fazer algumas outras coisas, beleza? Bora lá Primeiro o que a gente vai fazer A gente vai montar uma listinha aqui A gente já volta E depois a gente vai naquele lugar Que a gente não pode falar o nome Comprar tudo Porque hoje é sabadão Cinco horas Três horas da tarde E só aquele lugar vai estar aberto agora Então vamos lá Hoje a gente vai trocar Óleo Filtro de óleo Filtro de combustível E velas Tá? Então a gente já começa por aí Outra coisa que a gente vai Pode dar uma olhada agora É filtro de ar Dá uma olhada Então vamos dar uma olhada no filtro de ar Ver se ele tá saturado Um pouquinho de barulho faz mesmo Um pouquinho de barulho faz mesmo Ah, o filtro... Tá novo Tá ótimo Aqui tá mais novo ainda É, aqui tá sujo Aqui era bom a gente dar uma limpada Tá? Isso aí dá pra gente tirar fácil E... É, nossa E dar uma limpada Eu vou... O que que eu posso fazer, Enzo? Eu posso procurar O que eu tinha esportivo no Celta, velho Olha, é upgrade já É, já rola um upgrade Já dá pra fazer Porque ele tem a mesma coisa Exatamente o mesmo espaço Mesmo Tá Beleza Aqui a gente viu que tá no nível A gente vai fazer também Não hoje Mas na próxima vez a gente vai... Nossa, que isso, velho É um nível mesmo? Nunca tinha visto isso aqui Tá aberto isso aí Tá Vamos ver como é que tá esse fluido Nossa, velho Tá bem zoado, mano Ah, não Não, não tá não Não, não É que esse daqui é o azulzinho mesmo Ele parece que tá zoado Mas não... Mas enfim A gente vai sangrar isso aqui de qualquer forma A gente vai trocar esse fluido Não hoje Porque eu já encomendei lá Tá? Na MQC Uns discos pra você Certo E daí a gente vai ver umas pastilhas também Beleza? Você tá filmando o meu peito Mas tudo bem Não, fica tranquilo que ela pega tudo Bom Isso aqui Bom, já alívio de peso pro seu carro presente pra você Precisa ver só o disco Se ele é sólido ou ele é sólido Beleza, tá aí, ó Dá pra gente ver que o disco aqui é sólido, né? Ele não é aquele ventilado Então, beleza Putz, velho Pneuzinho já era, hein? Sim Tem que trocar os quatro e o step Pagou caro nesse carro, viu, Feirá? Pagou caro nesse carro Bom Eita, porra O quê? Sinistro Não, isso aqui não pega nada Isso aqui é só a gente jogar pra dentro do carro Não Aí Não, fica com ele pra você Ok Como é que tá a embreagem? Deixa eu ver Não vou nem mexer Vou deixar quieto Tá ótimo Só o barulhinho Depois a gente passa um Vou ligar o carro rapidinho E aí Isso aqui não fica preso? É, por isso que eu comprei outra Ah, você já comprou? Sim Tô na caixa Não, a embreagem tá boa A altura tá boa Beleza A altura tá boa Tá, beleza Bom Bora lá então Vamos lá pra loja E vamos começar os trabalhos Partiu Olha o que tá cheio esse lugar, velho Eu nunca parei o carro aqui, por exemplo Estou achando meio de ferro aqui Bom Vamos pegar uma fila gigante Vamos lá, vai Bom Como não foi planejado Eu não vou conseguir pegar as coisas Na auto super história A gente vai ter que comprar aqui hoje Vamos lá Qual que é a Qual que é o óleo? 10,40 10,40? Cadê os 10,40 aqui? 10,40 10,40 0,20 0,20 0,30 O japonês brilhou aqui agora Tirou a foto mesmo do código Agora a gente vai conseguir então Pegar aqui no balcão Velas Reservatório de expansão E tampa Aqui a gente tá levando óleo Filtro de óleo Filtro de combustível É isso Faltam alguma coisa aqui? Deixa eu pegar os cabos também De vela Pode ser Pode ser Vamos ver quanto custa Vamos ver quanto custa Você tem os cabos de vela também? Tem Manda Velas Reservatório E a tampinha dele Beleza Você tem os cabinhos? Vê quanto tá o cabo pra mim por favor? Já se arrependeu ou não? Não Bem vindo ao mundo de ter carro Velho Grande a listinha né? Grande É grande Se fosse carro importado aí eu tava arrependido Aí você tava muito mais arrependido velho Isso que é o legal de ter o Corcinha Que tudo muito barato Mas tudo muito barato somado a tudo que não é tão barato Não fica nada barato velho Mas é isso Bom, pelo menos a gente vai deixar a caranga do Enzo zeradinha Bora Olha a diferença velho Hã? Imagina ó Muito bem velho Ó as velhinhas tudo mais Bom, tá aí Vambora vai Vamos nessa Partiu E aí? Beleza? Boa? Tranquila A gente tava discutindo aqui agora galera Se o Enzo gasta dinheiro Comprando pneu aro 13 Ou você já faz logo o upgrade pra 15 Eu acho melhor você gastar uma vez só e botar os 15 Tem que achar as rodas Vamos ver se a gente acha Tinha umas rodas pretas lá né? Vamos ver se a gente acha Sim, porque aqui a premisa acabou Isso Ó o postador ali Ele já tá fazendo a manutenção Isso aí, tá certinho É um Honda Porque ele tá só completando o óleo Ei, onde é a saída velho? Será que é aqui assim? Serve também Então onde é a saída? Bom, é isso galera Partiu a garagem E bora começar a fazer as coisas no corcinho do Enzo Nessa Beleza Cheguemos Bora lá Hoje não vai rolar Dá um rolê nessa motinha do Renan Nossa, que isso Uma serpente Uma mini serpente Bom, beleza Bom, tá lá Pra fora Lá Eu vou ficar por aqui Valeu Boa Isso aí Pedir pro Enzo Não, não Eu tinha tirado É, tinha É, realmente Precisa deixar calado Enfim Pra ligar o carro Deixar o motor esquentar um pouquinho Pro óleo escorrer melhor Então bora lá Deixa ele ligado um tempinho É gasolina o carro, né? Por que ele tá afogando assim Boa Deixa aí um pouco aí Não vai travar esses negócios aí não, né? Abre o vidro Abre o capô Abre o capô e abre o vidro, boa Abre o capô Beleza Bom, vamos deixar ele esquentar só um pouquinho Daí porque o óleo fica muito grosso aqui A gente já vai começar a esgotar aqui E trocar as coisas Bora Desliguei ali o motor Pra não esquentar muito agora Enzo, a primeira coisa que você vai trocar Tó Você vai trocar os cabos de vela Então tire aqui os cabos de vela Tá? Antes de você abrir isso daqui Tira os cabos de vela ali A gente vai soltar todas as velas Vamos tirar as velas Pra colocar já as velas novas E os cabos de velas novos Você que vai fazer os procedimentos, beleza? Certo Então bora lá, pera aí Primeira coisa que você vai fazer Já pode sacar aí os cabos de vela Vai lá Beleza É duro mesmo? É Puxa Vai quebrar isso Puxa Puxa Boa Beleza Agora é o seguinte Você tem que ver Aonde que é cada um desse aqui Você vai tirar isso daqui Aqui E aonde que ele é Então esse aqui É o mais longo Então deixa isso aqui Faz um esquema Pra você não perder a ordem dos cilindros Então esse daqui agora Puxa isso daqui Beleza Aonde que ele vai lá na bobina isso daí? Porra ele é normal? É normal Tá zoado Ótimo A gente vai trocar Então aonde que ele vai lá na bobina? Que posição que ele vai lá na bobina? É Terceiro Terceiro Beleza Então Faz um jeito pra você não perder a ordem Se você quiser faz o seguinte Já abre ali o novo Já abre ali o novo Pega lá o novo ali no chão Boa Vai fazendo um por um Bota tudo aqui no chão Pra você ver São diferentes tamanhos Ainda bem que a gente vai trocar os cabos Tá vendo que eles ficaram podres lá dentro? Aqui ó Parte deles ficou lá Esse aqui também Esse daqui também E esse último aqui não Esse último dá pra ver a vela bonitinha ali Aqui Aqui E deixa aqui E aí mano? Beleza? Boa? Tranquilo Vem mano Bem vindo aí Esse outro aqui A gente vai vir aqui por baixo Deixa eu vir aqui Assim Tá vendo? Pra ele ficar na ordem bonitinho Sim Tá beleza Então esse aqui é o terceiro Beleza Já arranca esse daqui Já entendeu Já entendeu Então beleza Vamos lá ver lá Como assim? É turbo? É uma garrie de 150 E tá injetado com uma FT250 Quanto de pressão? Tá subindo 1,08kg 1,1kg? Oi? 1,1kg? Quase 1,1kg? Quase 1,1kg Nossa velha De quarta né? De quarta Vamos gravar um de rolê Tá aí ó Olha a caraca do Arthur galera Ó Voyagezinho irado Abre aí Vamos tá rapidinho Abre aí o capô Vamos dar uma olhada ali Olha Mas bonito o carro velho Não tem trava elétrica Não, beleza Aos pouco vai Bonito o carro Porra Bonito Os reloginhos Tá com senha pra ligar na FT Ô deixa eu ver o cofre vai Olha que idado velho Eu não sabia que você tinha essa caranga Comprei faz duas semanas Ah é? É Ah você já comprou então montado Pronto Comprei montado Tá certo velho Aí tô comprando umas peças agora de upgrade né Ela tá sem wideband Então eu tô suspeitando que o acerto não tá muito bom Deve tá meio gordinho É uma turbina generosa hein velho É A Garrett 1.50 Acho que é de caminhão né É 50-50? Cara não sei te dizer Eu acho que Não né Acho que é 48 Mano Pera aí velho Pô é sério que a wastegate sai assim aqui mesmo? Cara tá aí Faz um barulho do caceta quando abre Faz Faz Você tá ligado? Esse cano já tem um caninho pra baixo né E essa válvulazinha de alívio faz um barulho do caramba também velho É Você tá ligado? Ou o dia tá ligado no seu escapamento Aliás sai da wastegate ou pra baixo né É Não sei quem montou né Deve ter sido um tião da vida É um tião aqui esqueceu Aí tem um buraquinho ali pra pôr a sonda né Aí vai chegar também essa semana Mas tesão É jetadinha já Tesão Então eu vou colocar a sonda agora Eu comprei o Bonito o cofre velho O filtrinho? É O catcam lá É eu comprei aquele baratinho Aquele catcam de 500ml Sabe? Baratinho E aí eu vou colocar o antichama aqui Pra colocar o caninho Pra poder ligar no Boa Irado Irado Depois vamos dar um rolê velho Pra dar um rolê Pode passar um espelhinho preto aqui né É Próximo passo Boa Irado velho Eu vou começar a desmontar Pra montar as coisas que vai chegar E É 1.8 1.8 Gasolina no álcool É 1kg? Deve estar com uns 200 de roda Então Por aí Deve ser Então Eu não sei Como é que tá o acerto Arrasta Arrasta a segunda Teve uma vez que No México Por aí Um carro muito parecido com esse É Um carro muito parecido com esse De terceira Assim A hora que enche a turbina Joga pra um lado e pro outro Ah achei legal velho Ô Quero dar um rolê mano Galera Vamos marcar de fazer um Um de rolê aqui Com essa caranga do Do Arthur velho Irada Quero dar um rolêzão Bom Vamos voltar lá pra garagem Parabéns mano Irado Joga vela no chão Você vem Você olha ela O que que ela tá te dizendo Como é que tá a cor dela Tá oxidada Bem oxidada Não A cor dela é a cor de telha Essa é a cor que você quer Essa é a cor que você quer Você não quer ela molhada Você não quer ela inteira preta Você não quer ela branca demais Você quer ela assim Exatamente Tá certinha Tá perfeito Por que que isso aqui Tá com a borrachinha Essa aqui não Então Porque isso aqui É alguma coisa do cabo de vela Lá zoado Do outro que já tava zoado Então pode jogar Vamos lá Tem mais duas Bora Ó Você viu que esse negócio Do cabo de vela Tá ali Sim Então você tem que fazer Mais força Pro negócio entrar lá Entendeu Você percebeu que elas Tão meio anguladas né Sim Então vai Não foi Não Força não Tá com a borrachinha Tá com a borrachinha Tá tudo bem Que bom Cara que vela esquisita Nunca tinha visto uma vela assim Com esse negócio Mas beleza Enfim Vai vir tudo zero Bom Bom Todas as velas estão iguais Tá Isso é um bom sinal Só que ó Vamos fazer uma Vem aqui ó Tá vendo a distância Entre o ele todo aqui Tá vendo esse pontinho aqui Isso aqui ó Sim Então Eu acho que isso aqui Tá aberto demais Quanto mais aberto Quanto maior essa distância aqui Mais força a bobina Tem que fazer Pra pular a centelha Daqui pra cá Então carro turbo Quando você tem muita pressão Geralmente você diminui isso aqui Isso aqui é o gap da vela Que a gente chama tá Isso aqui é um carro aspirado Não precisa mas Pega a vela nova Cadê a vela nova Vamos ver a vela nova Ali ó As coisas ali Pega lá a vela nova Vamos dar uma olhada Não deixa cair De jeito nenhum Bota aqui na luz Sabendo que a distância É menor ó A distância do eletrodo Aqui da vela nova É menor do que da vela Antiga Ou seja Isso daqui Força demais a sua bobina Beleza A centelha tende a pular Com muito mais facilidade aqui Certo Show Beleza Pode botar aí Coloca as velas novas lá Bom Essa é a parte Que eu não sou muito bom Vamos lá Aproxima Vai Isso Por que que você pega É tudo esquisito Pega do jeito que você Sinta confortável O Renato Não se preocupa com o Renato Você tá falando Vai lá Vai Foi Foi Não não Pera Calma Como foi meu Pera aí Vai Você falou Eu fiz Não Ficou 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 justo Então vai Deixa eu ver Vai Tá bom Vai Vamos ver Vamos pra próxima Eu não consigo Ter essa calma Do japonês De falar que tá bom Pra mim Eu preciso dar uma apertada Com força Vai É bom É bom É melhor É melhor Não É que Exatamente É que se não Vai avasar Toda compressão Vai ficar sem potência O carro Faz forte Tá duro Vai meu Esse bracinho Esse frango Aí Velho Vai Vai o próximo O último São quatro cilindros Eu tenho um up Eu não tenho um forno Eu tenho um forno Eu gosto de up Relaxa Vai Por que que esse carro não quer pegar Cara Vamos Enzo É alarme É alarme Ou é puta Ou é bomba Velho É bomba de combustível É só bomba É a bomba Então mas é um barulho Bem esquisito Vai Parou É a sua bomba Top velho Eu vi que ela tava Um barulho esquisito Quando tava o carro parado Aqui velho Puta Ou vontade de quebrar Caramba Ele falou Eu quero quebrar Na garagem Hã? Onde vai arrumar Uma bomba agora? Só uma dinâmica Não Não onde vai arrumar Uma bomba Ele vai quebrar No lugar onde vai arrumar Sim Vai mais uma vez Posso ligar? Vai Parou Olha o barulho Tá a bomba Tá bizarro Ai Caspita Velho Galera Seguinte É Provavelmente Bomba de combustível Foi pro saco Tá fazendo um barulhinho Bem esquisito Eu já tinha percebido Que ela tava ligada E oscilando Eu falei Puta Essa bomba Ainda vai deixar ele na mão Então Provavelmente deixou Já ele na mão Aqui agora A gente vai avaliar O que a gente vai fazer Aqui Então é isso Bom Até o próximo vídeo Vamos ver o que a gente vai fazer Aqui O que a gente vai fazer Pra botar o O corcinho aqui Do Enzo Pra funcionar Beleza Pra galera quiser ver Aqui Nossa cheiro de azul Esquisito Tem Não faz sentido Enfim A gente vai procurar Também esse cheiro de azul Pra galera quiser ver Um procedimento Que a gente fez De limpeza e arrefecimento Do palio Depois Clica aqui Vocês vão dar uma olhada Como foi feito É uma coisa que a gente vai fazer Aqui nesse carro Bem bros Contê-nos exclusivos Pra vocês A gente toda força Obrigado de coração Clica aqui embaixo Quem não é inscrito no canal Não quiser perder os próximos episódios Aqui do Corcinho na garagem Clica na bolinha Vai fazer parte Beleza Tamo junto Vamos resolver Valeu